E aí galera, Iago aqui para mais um vídeo de Minecraft junto com o seu Crone. Fala tu Cronão, você tá bom? Bom, bom, bom aqui, nem feijão, João, João. Eu não sei se tá bom mesmo porque deu um delayzinho para responder, eu acho que tá meio atrasado. É a internet, meu filho. Você acordou agora, você tá com o zóio cheio de remela, a coroa tá sua. Não, não é isso. Mais um episódio de Minecraft Acampamento, vocês podem ver aqui, ó, que o negócio já tá, já tá se formando acampamento, acampamento tá ficando bonito. Se você não sabe, galera, o que aconteceu pra já tá assim, ó, ó, porque se você não assistiu o episódio anterior do Crone, passa lá no canal dele, assiste que vocês vão entender como é que nós já tá aqui, ó, com o acampamento já tá, o acampamento já tá começando a se formar, tá bonitinho, entendeu? Passa lá. Não se esqueça, deixa nos comentários, hashtag acampamento brabo. Ó, não esquece, quer deixar nos comentários, pega aquele super coraçãozinho que todos vocês merecem. E no vídeo de hoje, ah, nós temos, ó, vamos lá. Quando você vai acampar, você leva acampamento, as tendas. Ó, tenda tá ok. Água. Tenda tá ok. Fogueira tá ok. Craft table tá ok. Funália tá ok. O que que tá faltando, Croneão? O que que tá faltando? Rafa d'água. Tá, tá faltando também, mas, mas, está faltando o essencial também, que é mochila, né, mano? Como é que nós vai pro acampamento e não leva uma mochila pra levar os itens essencial, os itens críticos? Fala pra mim. É verdade, mochilinha tem que ter pra carregar mais coisa. Mochilinha tem que ter. Então, hoje nós vamos atrás da mochila, que é o seguinte, galera. Temos três mochilas nesse Minecraft aqui, ó, que é desse item, aliás, esse mod chamado The Camping Mod. Primeiro nós começamos com a poach. Uau, um saco, um sacozinho assim, ó, gente. Carrega a moeda, sabe? Depois vira o backpack e depois vira rucksack. Eu não sei falar esse negócio, não. Rucksack. Eu sei lá como é que fala esse negócio. Então, primeiro de tudo, nós, pra fazer a borsita aqui, vai precisar de um, dois, três, quatro, cinco. Cinco couro e uma string. Ixi, é mochilinha. Ó, cinco brown fur. É, é, como é que é? Não. Ah, não, é couro de vaca. Ô, eu tenho, eu tenho aqui já. Eu tenho oito também, só que eu não tenho string, você tem string? Ah, é, tem que derrotar a aranha, eu não tenho. Tem que derrotar a aranha. Ou, então, você sabe que tem um negócio ali que faz, né, ó, a gente chama crusher. Não, mas, ixi, eu não faço esse crusher, não, mano. Não tem que eu fazer esse crusher, não, velho. O que é o crusher? Ele é coisa? É da coisa, hein, mano. É coisa, ele transforma, ele, tipo, ele... Ele processa as coisas, sei lá, mano. Então, tá. Nós precisamos atrás de aranha. Aranha, aranha. Ah, uma dúvida. O Keep Inventory não está ligado, né? Então, se a gente for derrotado, perde tudo. Não, é verdade. Então, liga esse negócio aí, pelo amor de Deus, mano. Tem certeza? Mas quebrou, quase quebrou o teclado, hein? É, eu tenho certeza. Ah, mano, um Creeper marrom, mano, um Creeper com um bolo na cabeça. Ah, mano. Esse é bom, esse é bom, joga bolo, esse é bom. Bom, bom, espera ele explodir, então. Vai, espera ele explodir. Ah, ele explodiu, mano. Estou com fome mesmo. Muito obrigado, que eu percebo demais. De onde ele veio? Ele veio daqui, ó, das camas aqui, ó. Beleza. Estou dormindo na sua cama. Tá, mano. Nossa, então a gente vai ter que esperar anoitecer pra ver, pra derrotar a aranha, né, mano? Porque... Mas não tem na caverna. Ah, procura aí que eu vou procurar aqui, né? Às vezes ficam umas aranhas perdidas aqui na... Como é que fala? Na floresta, né? Que elas não morrem quando acaba o... Quando vira de dia pra noite. É, a aranha é de boa. A aranha fica aqui, né, mano? Vai saber se não tem alguma aranha perdida por aqui. É verdade. Cadê? Ó, qual vai ser o baú de coisa secreta? Meu Deus! Hã? Encontrei o urso... Ai, aconteceu o urso brabo. Urso brabo. Cadê, 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 cadê? Urso brabo de tudo. Ai, peraí, peraí. Ai, meu Deus, tá aqui. Ele vai matar. Ai, vai matar. Ele vai... Socorro. Pega ele, porraí. Boa, 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 boa. Caiu aí. Caiu. Carne. Carne? Ah, você tá no lugar que tava pegando fogo. Ah, o crone. É verdade. Eu acho que depois a gente... Ó, cobra, ó, cobra. Ai, ai. Que susto, mano. Galera, depois pra gente melhorar a nossa mochila, a gente vai precisar de couro de urso. Entendeu? Então, ó, a gente começa com essa. Com essa pouch. Depois a gente melhora pra backpack e depois pra... Back, work sack aqui, ó. Então, a gente vai precisar de couro de urso também. Então, vamos fazer o seguinte, mano. Tá urso? Enquanto a gente espera anoitecer, crone. Enquanto a gente espera anoitecer, a gente vai derrotando o urso. Entendeu? Vamos. Mas onde que tem? Pra cá? Ah, não sei, mano. Eu encontrei um e tava andando aqui. Agora, aonde que ele... Aonde que tem mais aqui? Eu não sei. Vai andando aí, ó. Se você achar outro, você me avisa. Porque os bichinhos são fortes. Tá, eu tô me localizando aqui. Achei o acampamento. Será que o javali não tem couro, não? Não, acho que não, hein? Peraí. Como chama o couro? Aqui foi o lugar que explodiu. Couro é... Como é que é? É... Couro, nome... É grizzled... Como é? Grizzled... Grizzled beer. Alguma... Brown fur, não. Nada a ver. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Blizzard é lagarto. Blizzard é lagarto. Olha, achei um gafanhoto. Será que vai ter mais urs pra cá? Vamos ver. Hide que você precisa. Cadê você? Peraí. Fur, fur. Achei um... Achei um coelho dourado. Que bonitinho, mano. Toma aqui. Toma aqui, toma aqui. Aqui, ó. Eu joguei no chão. Aonde? O que é isso? Não é isso aqui, não? Deixa eu ver, deixa eu ver. Se o lag deixar... Hide... Não! É grizzled fur. Grizzled fur. Achei, eu derrotei do... Do porcão esse porquinho. Ah, acho que é um coelho. Ó, guaxinim. Caramba. Soltaram. Eu acho que não... Eu acho que não tem... Ai, meu Deus. Que leque! Voltei, voltei. Voltei tudo. Ai, meu Deus. Um Cooper rosa, mano. Bom... Travou ali? Travou, travou. Que mais travou? Eu acho, galera... Ai, quem escondiu? Eu acho que... Vamos fazer o seguinte. Vamos esperar anoitecer. E assim a gente vai atrás de... Tanto de... Ai! Creeper... Creeper não. Tanto de... Tanto de urso como de aranha. Pra gente fazer as nossas mochilas, né? Porque antes já se viu acampar sem ter mochila. O acampamento de... Não dá. É. As tendas já conseguimos. Fogueira já conseguiu. Agora vamos atrás do básico, né? Pra levar os nossos itens críticos, que é a mochilita. Então quando anoitecer, nós voltamos. Bom, Cronão. Já anoiteceu. E agora é hora. Agora é hora da gente ir atrás das nossas coisas para fazer a nossa mochilinha. Tô com fome, mano. Tá assando aí. Você tá pegando os trem, né? Tô pegando as coisas pra comer, né, mano? Cadê a... Ah, só aqui. Só tranquilo. Vou colocar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ah, é glowstone. Dá pra iluminar aqui um pouco, né? Então, depois a gente dá uma ajeitadinha no nosso acampamento, né, mano? Ó, bom. Cronão, vamos lá. Agora... Tá. O que a gente achar, achou, entendeu? Temos que pegar urso e aranha. Entendeu? Então vamos lá. Aranha... Ah, mano. Geralmente aranha spawna fácil, né, mano? Deixa eu ver se tem. O que é a nossa armadura? Não dá nem pra fazer armadurinha? Nossa, é verdade, né, mano? Tá sem armadura. Não tá sem nada, velho. Meu Deus do céu. Pera aí. Deixa eu fazer mais... Como é que fala? Que tocha. Pega aí, pega aí. Se tem tocha? Ali. Pega, pega. Tem que ficar segurando, né, pra iluminar. Não dá, né, mano? Pra pôr na mão. Uhum. Ah, que isso? Ah, isso põe fogo. Nossa, mano. É o que põe fogo, velho. Ah, mano. Aí... Aí, lá. Aí pegou fogo. Aí vai pegar fogo no... Ah, quase que eu pulo na água, mas tava longe. Você morreu? Não. Só tomei dano à toa, né? Ai, mano. Encontrei. Encontrei uma aranha. Encontrei uma aranha com os olhos amarelos. Que isso? Nossa, uma aranha pulou no fogo aqui. Ah, vai pegar fogo. Ó, encontrei, ó. Peguei... Ai, não, não. Mano, você não sabe. O quê? Explodiu um Creeper que spawnou um monte de teia. Mentira. É o cinza? Tá falando. Eu não sei qual que é, não, mano. Eu sei que... Mano, ele lotou aqui um negócio de aranha, de teia, velho. Ah, é isso que eu precisava, então, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Agora a gente precisa ir atrás dos ursos. O porco brigou com a borboleta. O quê? É? É briga? Mano, olha aqui. Olha quanta teia, mano. Olha quanta teia. Cuidado que tem um Creeper aí perto. O Creeper Ender, né? Eu tô vendo, tô vendo. Tá, agora... Agora morreu, né, mano? Que a gente vai precisar agora só do... Do... Como é que fala? Do porcão do... Do coisa. Turção, mano. E minha... Ai, morreu. Minha... Tá com fome? Não, minha espada foi... Minha espada já tá indo dessa. Tem uma aqui, ó. Pera aí, ó. Cadê, cadê? Ai, pera aí. Toma aí, ó. Ó. Boa, boa. Que espada é essa? Ué. Ah, espada de prata. Boa. É... Agora eu tô com fome, mano. Tô com fome. O que é isso? Tem comida aí? Tá escutando? Tô escutando. Ué, parece que tem alguém espirrando. Então... Tá, a gente precisa do que agora? Agora nós precisamos do ursão. Nossa, tem um leopardo aqui, velho. Não, leopardo a gente não precisa, não. É de urso mesmo. Bom. Vamos lá. O leopardo tá pra cá, ó. Eu vi ele por ali. Mano, olha quanta teia o Cooper não colocou, mano. Olha quanta teia o Cooper não colocou, velho. Nossa, mano. Ah, esse Cooper ajudou demais, gente. Beleza. É. Eu acho que... É... Eu acho que o urso não vai ter pra cá, não, hein, mano. Olha o grilo. Eu acho que a gente... O urso vai ficar... Oh, meu... Deu pardo. Eu achei deu pardo. Isso aqui é o quê? Ai! Iago, acho que é o urso. É um urso marrom. Mano, eu sei que apareceu um monte de... Um monte de Cooper atrás de mim. Ah, onde você tá? Em cima do cogumelo. Olha aqui. Pra trás. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ai, tá bem atacando, tá bem atacando, velho. Mas como é que... Ai, 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 ai. Ele é muito forte. Salva. O urso em cima do cogumelo? Ai, ai. Não, ele tava ali pra trás. Ele subiu pra eu seguir. É isso mesmo. Mas peraí, peraí. O que que... Não, mano. Tá cheio de... Eu subiu no cogumelo pra te chamar. O bicho me seguiu. Ai. Não, velho. O Cooper vai pro fogo. Não, vou morrer. Vou morrer. Crony, ajuda. Nossa, ele é muito forte. Meu Deus do céu. Crony. Ai, meu Deus. Ele tá vivo ainda. Então pega, pega. Aproveita, aproveita que ele não... Ixi, agora eu não sei pra onde que é. Dá TP. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tá até agora vivo. Ah, foi. Nossa, que o bicho é forte, hein, velho. Ó, isso mesmo que a gente precisa. Brown, Fur. Só que, nossa, só caiu doido, mano. Que o bicho é forte. Dado com o Creep é rosa. Que o bicho é forte. É forte pra dar com pau. Beleza. Vamos fazer primeiro a... A borcinha de moeda? Vamos fazer a nossa borcinha de moeda primeiro? Porque aí depois a gente... Conforme a gente vai pegando o urso, a gente melhora a nossa... A nossa mochilinha, né? Vem, vem, tranquilo. Cuidado com os creepers brancos. Mano, tem um creeper aqui, velho. O que esse creeper branco faz, mano? Nada. Será? Ô, Leg, ô, Leg, mano. Ô, Leg, ô, Leg. E o Leg, mano? Vai explodir? Bom, beleza. Tá. Vem cá, venha, venha. Tá, qual que é o nome do negócio? É pooch o nome do negócio, né? Ó. Porroach. Fiz uma aqui. Vou fazer a outra pra tu. Ó, pega então a sua borcinha de moeda. manda aí, manda aí. Põe aí os seus suados doletas, põe as suas suadas aí ó galera. Ah, cabe três coisas três negócios tudo isso. Agora a gente precisa, né, melhorar pra essa daqui que é backpack, né mano só que a gente vai precisar de um, dois, três cinco três, cinco desse brown fur, mano e a gente só conseguiu dois aí moeu, né é, não, precisa de mais dois porco porco não como é que chama o urso? Urso, aí aí moeu bem moeado porque eu não sei se o urso só aparece de noite ó, esse daí é seu, cabeça. Caiu caiu, caiu. É que tá muito pesado, né muita moeda. Eu tô vendo se dá pra colocar nas costas. Então, eu acho que só backpack. Como é que você vai colocar um negócio? Como é que você vai colocar uma bolsa de moeda nas costas? Ah lá, coloquei, ó Ah. Não, não esse tá desativado, meu então, vamos lá. Ah, eu não sei se os ursos só saem da toca de noite, sabe? Se os ursos só spawnam de noite ou então tem uma... Não Então, mano, porque a gente andou tudo isso aqui e só apareceu um urso na verdade dois, né porque a gente tinha derrotado outro já Outro já Mas... Não fica no frio onde tem neve? Não, isso é isso Vai Isso daí é urso polar Não urso marrom, sei lá Urso sei lá Mas ele vive na floresta de gelo Não, não no gelo mas no frio Ó, tigre tigre serve? Não, contra o leopardo Será que serve, mano? Vou... Não, eu não vou derrotar ele não, mano Tá aqui, coitado Ele tá protegendo aqui o... o grilinho Tá protegendo o grilo do fogo coitado Deixa o grilo Ah, meu Deus Ai, o Cooper, mano Um Cooper todo colorido O que que faz esse? Explode Cuidado Ah, eu sei que explode, né Esse é todo o Cooper explode Beleza, beleza Nada, nada aqui Nada Mano, e esse... O javali Será que o javali cai? O javali Não, o mesmo não Ah, não cai nada o javali, mano O javali não tem nada de... Ó, pegou fogo tudo aqui Não tem no glu, glu, glu Glu, 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 glu Nossa, tá cheio de glu, glu, glu aqui, hein Ó, tem glu, glu pra cá Eu vou derrotar um rato pra você Não Pra que rato? Não, faz isso não Coitadinho Ué, você tá com fome? Ah, mano Cheguei num pântano aqui, velho Acho que em pântano Também não vai ter Urso, né No pântano não tem urso, não Tem mais as montanhas Ó, o ratinho fugiu Ah Então Então vai fazer o seguinte, mano Ah... Vai ser o seguinte Vai ser o seguinte, ó Acompanha, acompanha Chega aí Diga-me, diga-me os bons Vai ser o seguinte Vai ficar pro próximo episódio Já temos aqui O essencial Que é o basicão, né A moedinha Negócio de moeda E depois a gente precisa caçar Mano, a gente vai ter que caçar Muito urso Ó, urso E depois a gente vai ter que Pegar o... O hemp, né Pra gente fazer essa canvas aqui Ó É, não é tão fácil Não é tão difícil A gente vai precisar Tudo De encontrar urso Tá bom Família Continuação No canal do Crony Não se esquece Passa lá Deixa o like É muito importante O vídeo vai ficando por aqui Aquele abraço Fiquem com Deus Falou Falou Fiquem com Deus